Cabeças, mas sim as peças. E eu não me refiro às peças principais, mas sim à falta de todas as peças. É essa a situação do técnico Marcinho Guerreiro para escalar o sistema defensivo do Sampaio. Dos cinco zagueiros inscritos na Série B, quatro estão fora da partida por contusão ou suspensão. Apenas Rogério, se recuperando de lesão, tem chances remotas de jogar. É um quebra-cabeça, mas é como eu sempre falo, não posso lamentar, até mesmo porque o jogo está batendo na porta e é um jogo que precisamos vencer. Então vamos ter que procurar a solução dentro da equipe. E isso a gente já vem matutando aí, eu e a comissão técnica, o Zé Augusto, que é meu auxiliar. E praticamente a gente já tem tirado essa dúvida, né? E agora é já trabalhar isso, né? Para no jogo a gente não ter dificuldade e até mesmo fazer um grande jogo e conseguir um grande resultado. Os volantes Silva e César Sampaio devem ser escolhidos para formar a dupla de zaga na sexta-feira. Os jogadores dizem estar prontos para o desafio e encaram mais como uma oportunidade de voltar ao time titular. É fácil para nós porque geralmente nós jogamos ali atrás, volante, marcação, entendeu? E apareceu essa oportunidade. Infelizmente os companheiros que estavam jogando, alguns estão suspensos e outros estão machucados. E vamos procurar fazer da melhor forma possível. Quem o Marcinho botar ali para jogar vai estar preparado, vai treinar essa semana. Quem treinar para jogar, como você falou, eu e o César Sampaio, se ele improvisar o Willian, qualquer volante que estiver ali, mais defensivo. Acho que vai estar todo mundo preparado, pronto para jogar, na verdade, né? Acho que temos que ter superação nesse momento para ajudar o Sampaio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.